Uma carreta desgovernada provocou estragos no bairro Granja Verde, em Betim, na região metropolitana. O veículo bateu numa árvore, depois bateu num poste e bateu num carro que estava estacionado, só que também bateu num muro de uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido. Vamos ver. A carreta desceu cerca de 100 metros até parar. No meio do caminho, atingiu uma árvore, bateu em um carro, derrubou um poste e destruiu o muro desta casa. Aqui tinha um telhado, tinha tudo, né? Tinha essa estrutura, dois portões de garagem, coberto, tinha tudo. Era tudo arrumadinho, né? Com essa estrutura, foi tão forte que essa estrutura foi embora. A rua estava tranquila, não tinha trânsito, não tinha, quer dizer, quer dizer, quer dizer, né? Deus ajudou aqui, não tinha ninguém, não tinha criança, nem trânsito, nem como aqui, você vê aqui. A rua principal, o trânsito é mais pesado, né? Dona Salete viu tudo da janela da cozinha. Estava lá lavando, puxando a água, aí eu escutei um barulho, não peguei e disse, ah, não deve ser nada, não. Eu achei que fosse o quebra-mola, tem que o quebra-mola ali, que os caminhões descem, né? E fazem aquele barulhão. Aí na hora que eu olhei na minha janela ali, que era de vidro, aí eu vi meus dois portões entrando para dentro de casa. Aí eu assustei, né? Porque não é um barulho tão grande. O susto só não foi maior, porque o marido, que costuma regar as plantas presas ao muro atingido, estava fazendo caminhada. Cheguei da academia, mas ele ainda não tinha chegado a caminhada. Aí eu primeiro limpo lá atrás, depois vim para a frente. Se tivesse sido um pouquinho depois? Se tivesse, mais um pouquinho, né? Seria como machucar, ia ser mais grave, né? A rede elétrica foi embora. Olha só onde o transformador do poste foi parar. O próprio poste ficou em pedaços. O barulho foi alto e acordou a vizinhança. É, nós ouvimos o barulho, porque na hora que aconteça, porque a gente mora lá no sul. Aí a gente saiu, já estava, a desordem já estava feita. Uma vizinha foi parar no hospital por causa do susto. Já aconteceu com outros caminhões, que já desceu aqui. Muito tempo atrás ou por agora? Há uns sete, oito anos atrás. Aí pegou justamente essa vizinha do lado. Então o susto para ela foi dobrado, né? Que relembrou, né? Aí ela relembrou. E ela também fica sempre com o netinho dela ali, né? Eu acho que aí, na hora, ela não estava, graças a Deus. Quando saiu na rua, o Vanderlei encontrou o carro amassado e sem o vidro traseiro. Estava dormindo. Quem saiu primeiro na frente, meu sobrinho, que assustou com o barulho. Quando eu acordei, já vi a situação que estava aí. E graças a Deus, do jeito que ela parou, se ela desce mais para baixo lá, pegava a casa ali embaixo, padaria, ônibus passa aqui na porta, né? Graças a Deus não teve danos maiores, não. Eu não sei bem o material. Manda a documentação do veículo aí para tentar ver um seguro, alguma coisa assim, para consertar. Sim, o dono do caminhão já acionou a seguradora, já passou as documentações, está tudo certinho também. A carreta é de um morador do bairro e costumava ficar estacionada no local. A carreta está carregada com peças de alto forno de siderúrgica. A carga toda tem cerca de 19 toneladas. A suspeita é que ela tenha descido desgovernada no momento em que o motorista tentava engatar a cabine na carroceria. Apesar dos estragos, os moradores ficaram aliviados por ninguém ter sido atingido. Segundo eles, a rua é muito movimentada. A gente não culpa o dono da carreta em hora nenhuma, porque foi uma fatalidade. Ele é vizinho aos seus aqui? Ele mora ali, sim. Logo ali. E ele fica sempre, a carreta sempre fica ali. E ele é assim, ele é muito cuidadoso, sabe? Se fosse um cara relapso, a gente podia até falar que foi culpa dele. Mas não. Ele final de semana, ele fica final de semana inteiro cuidando a carreta, esse negócio. O pessoal até falou que tinha um calço ali, né? No pneu. Tinha um calço, sim. Ele sempre deixa calçado. Mas hoje foi uma fatalidade, né? 21 anos atrás, os moradores viveram esse mesmo susto. Era só um portão. Mas aí quebrou só o portão, né? Estragou o pilar ali. Não foi tão grave igual foi hoje. Mas foi, né? Porque não tinha ninguém também na rua. Mas aí quebrou só um portão, que só tinha um. A carreta tem seguro e os moradores têm expectativa de que os prejuízos sejam todos cobertos e com agilidade. Assim falou que o seguro dele ia cobrir, né? Agora vão guardar, né? Estou esperando sair o BO, sabe? Porque ele mora aqui em cima mesmo. Aí assim que sai o BO, para eles liberarem, para a seguradora vir fazer, né? A limpeza e mandar fazer, né? O muro, né? Porque eu não posso correr atrás da seguradora deles. Que eles que têm que correr atrás para poder mandar. Exato. Mas pela reputação do dono da carreta, ele vai resolver isso aí rapidamente, porque já se apresentou, conversou com todo mundo, é vizinho ali, é uma pessoa de direito, honesta. E isso aí vai ser resolvido o mais rápido possível, penso eu. Equipes da CEMIG substituíram o poste e o transformador que foram danificados pela carreta. A energia elétrica foi normalizada para os moradores que haviam ficado sem luz.